E o nosso assunto agora é a pauta do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, há medidas provisórias que podem perder a validade se não forem votadas pelos parlamentares. A Selma Dias está acompanhando, conversa agora com a gente. Selma, a situação é mais preocupante no Senado, né? Bom dia. Oi Carla, bom dia a você e a todos. É mais preocupante no Senado, né? Porque os senadores marcaram para hoje à tarde a votação da MP da Reforma Administrativa, mas ainda não há consenso sobre o que eles vão fazer com o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Os deputados decidiram que tem que ficar com o Ministério da Economia, mas cresce entre os senadores a ideia de que esse órgão precisa voltar para a pasta da Justiça, como constava então da proposta original. O fato é que essa MP só vale até segunda-feira, qualquer alteração feita precisa voltar para a análise dos deputados e a gente sabe que essas votações não são simples, elas precisam de muita negociação e dependem também de coro. Ao governo interessa a aprovação do texto que saiu da Câmara sem alterações, né? Para evitar que ela perca a validade e também para não causar transtornos maiores, como por exemplo a volta dos 29 ministérios em vez dos atuais 22. Então todas as atenções hoje estão voltadas para o Senado, mas tem trabalho na Câmara também, né? O plenário precisa limpar a pauta, tem seis medidas provisórias aguardando votação. Então deve entrar na discussão de hoje o marco regulatório do saneamento básico e também o programa de regularização ambiental. É isso, Carla, eu volto com você. Obrigada, Sema, pela sua participação. Obrigada, Sema, pela sua participação.